Vou esperando, tenho que esperar Tá todo mundo tá aqui atrás de mim, tenho que esperar Tô atras de ti Nuuu Caramba Vai devagar, pô Vai devagar... Vai devagar... Vai devagar... Tô pra tocar pedra? Como é que toca pedra? Não é, Phil Ai, toquei uma bomba Ele está errado, caramba Acho que eu chamei a atenção dos malucos. Eu toquei F de novo. Sai daí, Luiz. Sai daí. O que é isso aqui? Isso. Chama tudo. Agora eu vou criar. Eu vou botar a trap mini aqui, ó. É GG, ó. GG. Meu, eu espero eles virem agora. Ué, não explodiu? Nossa, o último tiro eu matei o cara. No cuidado. Fazer medo e dentro aqui... ... Tai. Passa no volante. Aí eu falo rir aqui... ...túcar dá mày dancer do P..., Passa no台灣, hein... Música E aí E aí E aí E aí Pedrado Pedrado Tamina Minha E aí E aí Ela botar uma bomba Vamos ver Acabou E aí Quero aqui Tá dormindo? Acho que tá Joga uma pedra Joga uma pedrinha Coitado do cara Cadê tu? Cadê tu? Para de fazer t-back A porra Ó com uma bazuca Caralho É sniper Cadê tu? Tu tá com uma bazuca? Olha para mim Mas eu já que tu tá caralho A tu tá pra cá E aí tem a janela E morreu Vagil 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 Just a little bit Tchau